Esquece tudo que eu falei, eu já sabia e mesmo assim me entreguei Nem precisa mudar, se é gostoso eu deixo você me usar Então tá, encerrou essa conversa de amor Você me engana e eu fingo que acredito, gosto do perigo Você me engana e eu fingo que acredito, gosto do perigo Mesmo sabendo que é só pra me ter na cama Esquece tudo que eu falei, eu já sabia e mesmo assim me entreguei Nem precisa mudar, se é gostoso eu deixo você me usar Então tá, encerrou essa conversa de amor Você me engana e eu fingo que acredito, gosto do perigo Você me engana e eu fingo que acredito, gosto do perigo Você me engana e eu fingo que acredito, gosto do perigo Mesmo sabendo que é só pra me ter na cama Olá, já bom! Olá, já bom! Chama no pincel Agê Estúdios Serra o Melo ao vivo Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último encontro tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo Vai que na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Chama no pincel Chama no pincel Chama no pincel Alô amigo Vitor Magalhães Abraço Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último encontro tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Chama no piseiro Serreal Melo ao vivo Alô meu parceiro Rogerinho Teclas Um abraço meu irmão Serreal Melo ao vivo Achei estúdios Ô minha pequena Tô com saudade de você Como eu queria te ver Poder tocar seu coração E te falar da minha paixão Tudo que eu sinto por você Mas eu sei Você tá longe, vou te esperar Prometo que eu vou guardar Todo o amor que eu tenho pra te dar Porque eu já sei Que eu já não quero outro alguém Só quero estar com você Minha pequena, minha preta Eu não te troco por ninguém Ai que saudade do meu bem Serreal Melo no piseiro, meu filho Chama! Eu já sei Você tá longe, vou te esperar Prometo que eu vou guardar Todo o amor que eu tenho pra te dar Porque eu já sei Que eu já não quero outro alguém Só quero estar com você Minha pequena, minha preta Eu não te troco por ninguém Ai que saudade do meu bem Oh meu parceiro de um levado Que canção, pai! Quer serreal Melo no piseiro? Quer serreal Melo no piseiro? Quer serreal Melo no piseiro? É pra falar de amor Te vendo daqui Você recomeçando Parece que está tão feliz Pelo seu sorriso Já tem novos planos E nenhum deles tem lugar pra mim Até que às vezes bate uma saudade Eu não vou negar Não vou negar Vai levar tempo Mas o tempo tá levando devagar Quando tentei te odiar Falhei Porque eu só quero o melhor pra você O melhor O melhor O melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor O melhor O amor não prende Ele deixa viver O melhor O melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor O melhor O amor não prende Ele deixa viver Te vendo daqui Você recomeçando Parece que está tão feliz Pelo seu sorriso Já tem novos planos E nenhum deles tem lugar pra mim Até que às vezes bate uma saudade Eu não vou negar Não vou negar Vai levar tempo Mas o tempo tá levando devagar Quando tentei te odiar Falhei Porque eu só quero o melhor pra você O melhor O melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor O melhor O amor não prende Ele deixa viver O melhor O melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor O melhor O amor não prende Ele deixa viver Alô É parceiro Doutor Santos Tamo junto Pai O melhor O melhor O melhor O melhor Quando eu tava solteiro dando sopa por aí Ninguém queria, ninguém queria Agora que eu tô amarrado aparece esquema todo dia É, é todo dia O que é que eu vou fazer pra resistir a tentação Na farra, noite e dia, mas eu amo meu mozão Eu tento, tento ser fiel, tô querendo me separar Oh, vontade de não prestar Eu quero fugir do problema, mas ele quer me pegar Oh, vontade de não prestar Eu tento, tento ser fiel, tô querendo me separar Oh, vontade de não prestar Eu quero fugir do problema, mas ele quer me pegar Oh, vontade de não prestar Oh, vontade de não prestar, rapaz Chama Quando eu tava solteiro dando sopa por aí Ninguém queria, ninguém queria Agora que eu tô amarrado aparece esquema todo dia É, é todo dia O que é que eu vou fazer pra resistir a tentação Na farra, noite e dia, mas eu amo meu mozão Eu tento, tento ser fiel, tô querendo me separar Oh, vontade de não prestar Eu quero fugir do problema, mas ele quer me pegar Oh, vontade de não prestar Eu tento, tento ser fiel, tô querendo me separar Oh, vontade de não prestar Eu quero fugir do problema, eu quero fugir do problema, mas ele quer me pegar Oh, vontade de não prestar Chama Chama Olha meu amigo Germano do Acordeon É nóis, vai Transcrição e Legendas Pedro Negri